Segura o total! Bum, 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 bum! Falece! Ha, ha, ha! Oi, pessoal! Aqui é a Icane. Sejam bem-vindos a mais um O Girlcast. Hoje a gente tá com a edição especial. A gente tem um convidado diferente, fora das meninas do site. E a gente tá muito feliz por receber ele. Então aqui hoje, junto comigo, temos, além da Linissa, que me acompanha sempre. Olá! O Neves, também conhecido como Neves Tudão. Oi, Flavinha! Oi, Linissa! Eu tô muito agradecido de ter a oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque eu já estive várias vezes fazendo algumas coisas meio que escondido aqui com vocês. mas dessa vez fui convidado e tô muito feliz e nervoso. Minha perna tá tremendo e minha mão tá suando. Calma, Neves. Respira. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É só uma picadinha de leve. Vai passar. Vai passar. Você não vai sentir nada. Vai sentir nada. Presta atenção aqui no doutor. Não olha pro seu braço, não. Neves, fala um pouquinho de você pra gente. Pronto, vou falar um pouquinho de mim. Bom, galera. Eu sou o Neves, como a Icane disse, o Neves Tudão. Vou começar lá do início, na minha caminhada. Eu fui um jogador de WoW. Ou fui, não. Eu sou um jogador de WoW, né? Que se internou no RBG assim que o RBG lançou. E eu consegui pegar um rating considerável. Peguei 2.400 de RBG na época que lançou o RBG. E com isso eu conheci uma galerinha bem legal que jogava nesse mesmo nível. E a gente decidiu criar um site que falava de PVP. Que é o site o PVP Lab. O Jiraya criou o site me convidando pra fazer os fakecasts junto com a galera. Que no final ficaram cinco. Que foi eu, o Jiraya, o Cabeleira, o Steph e o Alfinete. E a gente pegou e foi... Fazia podcasts, fazia posts sobre PVP pra tentar ajudar um pouquinho a comunidade passar um pouquinho o que a gente sabia pras outras pessoas. Com isso, quando a gente criou o site a gente tava pedindo a ajuda das meninas do WoW pra poder divulgar e o restante do pessoal eu tive uma ideia retardada de criar umas paródias de WoW. Quando eu disse que eu ia criar paródias de WoW os meninos do site falaram assim você tá maluco? A galera não vai gostar disso não. Você vai fazer isso daí? Eu falei assim cara, vamos fazer vamos fazer uma paródia eu escrevo, eu canto não precisa esquentar a cabeça vocês só precisam editar isso daí pra mim que eu não sei editar nada não. Aí eu fui escrevi a primeira paródia que foi eu vou te sumonar aqui cantei pros caras e os caras falaram assim Neves, isso ficou ruim demais. Eu falei cara, eu sei mas é por isso que vai ficar bom. Porque ficou ruim vocês tem que fazer posta, vamos fazer vamos fazer o PVP aí ficar conhecido através dessa porcaria. Os caras não queriam de jeito nenhum. Aí eu enchi tanta paciência deles que o cabeleireiro editou o áudio e o Jiraya fez os vídeos. E aí foi daí pra frente foi estourou a paródia a galerinha curtiu e a gente tocou isso daí pra frente. Até que um dia eu decidi fazer uns vídeos de gameplay uns vídeos mais retardados de gameplay do WoW que eu já vi eu consigo rir de mim mesmo não sei porquê mas é um pouquinho é isso daí. Depois mais pra frente eu fui conhecer as meninas na BGS fiquei muito feliz conhecer todo mundo na verdade eu fiquei assustado eu fiquei assustado com com aquele evento como a galera já me conhecia aquilo pra mim foi bem legal e esse ano que passou eu fui narrar os jogos de arena da BlizzCon lá em São Paulo que a Viu Studios fez a transmissão e me convidou pra ser o narrador. Então um pouquinho do que é o Neves é isso aí. E como que chegou o convite pra você narrar lá Neves? Foi por causa das paródias ruins é isso? Você diz que é ruim né? Mas só um máximo Ruins todo mundo gosta Aham Na verdade eu fui procurado pelo Withers que é o cara que produz o Summon Stone ele ficou responsável pela parte do WoW e ele me procurou porque ele viu os meus vídeos no Youtube e ele me perguntou se eu teria cacife se eu teria moral de encarar uma transmissão de uma narração de uma transmissão de um campeonato ele não me disse qual era eu falei com ele meu filho eu encaro qualquer coisa eu sou o Neves estudão não tem essa não eu vou entrar eu se pedir pra eu narrar até campeonato de bocha eu narro não pode me levar que eu coloco emoção em qualquer coisa mas sem pensar que era sem imaginar que era uma BlizzCon aí depois que eu falei que eu encarava tudo ele falou assim ah é isso aí é isso aí que é o mesmo que eu quero aí virou pra mim contou eu travei eu falei assim ah que então era tudo mas esse é exatamente não o que ah BlizzCon é que eu tenho que narrar a arena ah pera não sei deixa eu pensar aí eu pensei uns 30 segundos e topei porque não tinha como eu falar aqui não já tinha dito que eu encarava tudo mas foi isso foi bem legal foi bem divertido foi muito bom trabalhar com a galerinha lá e eu espero que venha mais convites porque eu adorei fazer aquilo foi bem legal espero que esse ano tenha de novo quero bastante eu também pra eu morrer de inveja das pessoas que vão pra lá ah nem me fala mas é só se programar pra ir não é nada assim de super outro mundo não e programar pra ter dinheiro como faz sei lá é então é uma opção eu vou me programar pra ter dinheiro é uma opção eu acho que você não teria dificuldade Neves sei pelo menos pelas cantadas que eu tô recebendo pelo facebook da galerinha que joga o ou desses rapazes peludos eu acho que dá pra conseguir uma grana eu acho que você não ia ter dificuldade não por nada não não mas eu não eu não manjo dessas coisas não eu sou nerd nerd não faz essas coisas enquanto já se viu um nerd um nerd garoto programa isso não tem não vem com essa conversa não sabe o que que eu não sabe o que que eu tava lembrando Neves dos seus vídeos fazendo pet battle e do cotoco nossa cotoco é muito lindo cotoco eu ainda não pego cotoco eu pretendo quem é o cotoco o cotoco é o meu cachorrinho lá o pug o pug esperto que eu faço eu fiz batalha de mascote com ele aí eu coloquei o nome dele de cotoco só que ele morria toda hora o cotoco aí eu não conseguia ganhar no cotoco tá muito ruim aí eu gravei um vídeo de batalha de mascote e coloquei a baranga voadora o cotoco e o lata velha foi tudo os pets que eu ganhei pra poder jogar e eu não errei cara e eu vou falar pra vocês esses vídeos que eu faço são as coisas mais retardadas sem pensar que eu já vi na vida eu simplesmente cismo eu falo assim vou fazer um vídeo agora de que vou fazer um vídeo disso aqui aí eu assisto cara ficou muito ruim vou postar é assim não faço ficou muito ruim vou postar porque ficou ruim eu acho que se ficar bom eu não posto aí ficou ruim aí eu vou lá e posto só que a galera gosta aí eu fico mais feliz ainda adoro o feedback da galera eu falo assim cara você é retardado não o cara fala que eu sou retardado morro de rio essa que era a intenção eu quero ver o cara rir é um elogio né é a minha intenção é fazer o cara rir do outro lado e pelo jeito a galera você fez um vídeo de batalha de mascote e eu nunca esqueci do cotoco é isso é verdade tem gente que me cobra até hoje fazer mais vídeos do batalha de mascote uma pessoa que adorou o cotoco foi a Lori a Lori me mandou falou assim Neves adorei o cotoco faça mais vídeos falei pô Lori valeu cotoco ficou até com vergonha cotoco morria toda hora mas eu vou fazer eu vou ver se eu consigo fazer nessa nesse mês pra frente agora eu tô mais empolgada a voltar a fazer gameplay porque o Charmanta deu uma melhorada vou fazer também esses negócios do pet lá voltar com o cotoco e o cotoco ainda vai ser o campeão tem que mostrar a trajetória da historinha do cotoco tem desde que o cotoco cotoco nível 1 até o cotoco nível 25 porque a pessoa upa mas ela não deixa de ser cotoco é filosofia de vida aí principalmente eu vou upar mas eu vou continuar o cotoco até de mascote não sei nada eu aperto com a primeira coisa que eu imagino que brilha dá até pra fazer depois uma retrospectiva do cotoco com aquela musiquinha da olimpíada sabe da carruagem de fogo é verdade chorinho desgramado o cachorro não acerta uma pancada o cachorro só morre o cachorro entra pra terra os outros acertam e lá embaixo o cachorro vai tentar se curar morre do mesmo jeito o cachorro sem vergonha é por isso que eu desisti de fazer batata ai pobre cotoco é bom agora vamos falar sobre como foi a semana de cada um de vocês pode começar por você Flá é não nessa semana eu fiquei sofrendo por causa da minha placa de rede e agora eu acho que não era a culpa dela coitada eu fiquei tanto tempo xingando a pobre da placa que ela tava traumatizada e no fim das contas a culpa nem era dela de eu não estar conseguindo jogar provavelmente vou descobrir isso depois e a gente tá trabalhando em muita coisa nova pro All Girl muita 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 e até Marcio deve estar no ar ansiosa é também tô ansiosa a gente tá eu sou uma pessoa ansiosa estamos traçando um plano de dominação mundial legal então eu espero que dê certo espero muito espero que tenha vaga pra mim porque eu quero ser o Pink o Pink é mas a gente já tem uma Pink é a gente já tem uma Pink agora ixi mano então deixe pra ela que ela é melhor do que eu e mais bonita vou ficar de fora se fosse pra você ser uma Wall Girl que nome você iria escolher além de Pink porque Pink já não é o Pink do Pink do cérebro se fosse pra eu ser uma Wall Girl qual o nome que eu escolheria eu escolheria Nevas Nevas bota uma peruca e pronto nossa senhora eu juro eu juro eu juro muito que eu olhei pra foto do Neves no Skype e imaginei uma peruca ruiva longa lisa não mas acho que eu seria eu não sei o nome que eu seria no Wall Girl Tudona acho que eu seria Tudona maravilhosa Tudona é um bom nome Tudona Tudona maravilhosa é um ótimo nome nossa não me feita é um ótimo nome conta pra gente um pouquinho como foi tua semana no Wall na vida e tudo mais o que que tu fez que tu tem feito ultimamente vou contar pra vocês o que eu fiz no Wall essa semana eu fiz RBG no Wall essa semana muito RBG eu tô jogando tanto na Aliança quanto na Horda não tô nem ligando pra rating então eu tô jogando pra me divertir a galerinha me chama eu tô indo brincar não quero saber quanto tá o rating do time quanto não tá e isso eu tô jogando na Horda com meu Orc tô jogando na Aliança com meu Anão ainda não consegui time pra fazer Arena também não tô procurando então quer dizer vai aí um ensinamento pra você se você não procura você não acha entendeu não tô procurando sabe na vida cara eu não sei o que é ter vida fora do computador mentira sei sim tô brincando tá gente hoje em dia eu jogo menos o outro que eu já joguei há muito tempo atrás graças as pancadas que eu tomei na orelha então eu arranquei um dente porque ele tava incomodando e quando me incomoda eu prefiro tirar da minha vida do que ficar me empurrando com a barriga entendeu então eu arranquei logo o dente e acabou o meu problema fica a ilição de vida pra todo mundo não é um que tava na frente do siso ele tava ele tava me incomodando porque o siso tava empurrando ele e o siso tá difícil de arrancar então arranca eu da frente aí arranca o da frente olha isso é uma coisa inteligente até acabou o problema em vez de fazer uma cirurgia complicada no siso eu arranquei o da frente e o siso vai ficar ali tranquilo de boa e não vai me fazer falta aí depois o dentista ela disse que vai colocar um freio de burro na minha boca pra poder puxar o siso pra frente falei com ele que se ele fizer isso do nele um cacete ele me mandou embora não vai colocar nada na minha boca mais não porque eu tô cansado de dentista quem aí se alguém aí for dentista eu vou falar um negócio pra vocês o profissãozinho do inferno entendeu ninguém merece uma britadeira socando teu dente e você ainda fica rindo pra gente ainda tá doendo cara pergunta idiota o pior não é nem perguntar se tá doendo o pior é quando eles querem conversar e bater papo e fica te perguntando coisa e você tá lá assim ah tá e o pior é que eles entendem isso é como é legal tem esse o dentista entende essa língua mas no fundo ele tá rindo por dentro por causa da trollagem com a gente é e você Lari como é que foi tua semana? essa semana foi legal a gente teve algumas novidades na nossa na nossa raid questão de nosso grupo começou a raidar com pessoal novo e eu tô bem empolgada no mais outra coisa que eu fiz também essa semana foi assistir o LCS que começou pra quem não sabe é o campeonato europeu de League of Legends que eu gosto de assistir me julguem eu acho bem divertido eu não jogo muito pra falar a minha verdade eu não vou jogar não é jogo de menina que isso não cara mas tipo eu não tô te julgando pode assistir é jogo pra menina ai que absurdo não eu acho muito legal a questão de como é organizado a questão dos esportes eu acho um joguinho muito massa tipo eu não gosto de jogar porque eu sou muito ruim aí como eu sou muito ruim eu fico irritada quando eu jogo então eu jogo bem pouquinho de vez em quando só quando eu tô realmente muito de saco cheio do UOL mas fora isso assistir os campeonatos é uma coisa que eu faço com uma certa frequência eu cheguei a baixar e instalar mas eu nunca abri eu joguei Hero serve eu não eu sou muito hétero ai meu Deus não consegui não o meu dedo não consegue chegar lá no click do mentira na verdade eu não tenho preconceito com isso eu tenho preconceito com o estilo de jogo eu tenho muito mais muito muita dificuldade pra jogar qualquer jogo click to move muita dificuldade por isso que eu ainda não consegui jogar Heroes of the Storm não jogo Diablo não jogo nada que você tem que clicar na tela pro meu boneco andar porque desde quando eu comecei a jogar eu sempre joguei jogo de movimentação em WSD que é movimentação de FPS eu era aquele aquele rapazinho que matava aula pra ir pra lan house e jogar CS 1.5 então eu comecei a jogar jogo em computador nesse tipo de movimentação e eu não consigo jogar click to move eu sempre tento movimentar o meu boneco apertando WSD e acabo usando a porcaria da skill que eu não deveria na hora errada e clicando lá no canto do mapa meu boneco sai andando e eu não sei porquê e isso vai me dando uma raiva aí eu acabo desanimando mas em questão de esportes essas coisas tudo eu acho muito legal League of Legends eu acho que é muito mas muito muito bem feito muito bem organizado e além de ser emocionante eles desenvolvem uma estrutura tão foda pro negócio que não tem como você não se interessar tipo esse ano o final do campeonato brasileiro de League of Legends vai ser num estádio cara tipo caralho sim cara o mundial do ano passado que foi na Coreia foi no estádio que foi a final da Copa do Mundo de futebol e esgotaram os ingressos sabe é um negócio muito grande assim muito legal eu acho que tem tudo pra poder fazer isso em todos os jogos e é muito legal ver isso no Brasil a comunidade do esportes ir aumentando e a galera começando a entender que o jogo não é apenas uma diversão pode virar uma profissão isso é muito mas muito legal mesmo tem vários jogos além disso que a gente pode falar fora os jogos da Blizzard os jogos da Blizzard também podem ser levados da mesma forma que é o que eu acho que vai acontecer com Heroes of the Storm inclusive se você entrar na página de empregos da Blizzard se você tem o sonho de trabalhar na Blizzard a Blizzard tem uma página com todos os empregos em aberto que eles têm acho que é jobs.blizzard.com e deve ter tranquilamente umas seis vagas só relacionado a esportes tipo gerente de marketing gerente de evento coisa pra organizar até então eles estão investindo nisso eu acho que bem tarde porque pra mim o World of Warcraft tem um potencial competitivo enorme e eles simplesmente cagaram pra isso por dez anos e vão continuar cagando porque eles não vão colocar o jogo como esporte eles estão focando nos outros mas eu acho uma pena que eu adoraria a tradição da Blizzard com esporte no Starcraft é muito boa na verdade os campeonatos e tal já rola bastante tempo eu adoraria ver um campeonato de RBG do World cara é simplesmente emocionante os games de RBG quem faz RBG quem assiste é muito legal a única vez que eu já vi em dois casos competição de PVE a raid ao vivo na BlizzCon e é muito legal porque você você fica torcendo pro povo matar o Ad e você fica olhando quem usa BL quem não usa o que tá fazendo o que quando um morre a galera já vai assim dá pra torcer em raid cara sim dá mas o grande problema que eu acho em questão de esporte é a dificuldade pra uma pessoa leiga no jogo entender o que tá acontecendo porque mesmo pra gente que joga às vezes é difícil que nem essa corrida da raid que tem na BlizzCon eu achei super legal de assistir mas é porque eu raido agora quando eu assisto uma arena do WoW por exemplo eu já não entendo nada do que tá acontecendo eu não consigo entender porra nenhuma os caras falam ah o cara usou o trink o cara usou isso o cara fez aquilo eu não vejo nada eu só consigo ver um monte de poderzinho saindo na tela isso que eu jogo o WoW agora quando você assiste League of Legends por exemplo é uma coisa bem mais intuitiva de se assistir você consegue ver facilmente a movimentação do time os objetivos do mapa então eu acho que isso também tem muito a ver com o porquê o jogo é popular no meio dos eSports entendeu porque não basta ter jogadores interessados em competir tem que ter público interessado em assistir também mas aí eu acho que tem público interessado em assistir o WoW e o conteúdo não existe quando a coisa vai ficando competitiva o exemplo que a gente tem é essa BlizzCon que teve esse ano eu tava narrando Arena de World of Warcraft tinha 800 pessoas assistindo Arena do WoW Arena de WoW 800 pessoas assistindo na hora que eu tava narrando quando que você imaginar que teria isso tudo pra poder assistir Arena de World of Warcraft aqui no Brasil eu fiquei assustado 750 pessoas assistindo Arena de WoW cara que coisa maluca eu fiquei assim nossa então é aquela coisa daquele dilema tostines é gostoso porque é fresquinho ou é fresquinho porque é gostoso e vende rápido a gente nunca vai saber mas o meu palpite é que tem público não tem incentivo pras pessoas fazerem talvez mas se tiver a galera assiste talvez talvez eu concordo com você eu acho que deveria ter uma coisa mais forte uma coisa mais pensada eu ainda acho que a Blizzard vai investir mais nos outros jogos que são mais amingáveis digamos pra isso tipo Heroes of the Storm o próprio Hearthstone do que o WoW mesmo porque esses jogos já nascem com a tecnologia e com o suporte pra isso já tem modo espectador o World of Warcraft eles teriam que adaptar ele inteiro e eles não eu imagino que eles não estejam afim de gastar recurso nisso mas eu acho que vai vir o espectador agora nesse próximo patch não vem não já devia ter vindo né o espectador estão falando disso já tem um tempo não sei quando a Blizzard anunciou já tem um tempo ela tá tentando ajeitar isso daí teoricamente era pra ter chegado junto com essa temporada agora eu só acho que é muito divertido só isso que eu tenho certeza pra poder falar pra galera aí você vem com aquela pô que ninguém não tô entendendo o que é isso o que é aquilo e tal não tô entendendo não tá entendendo no primeiro jogo no segundo jogo daqui a pouco você entende quando você começa a assistir qualquer esporte você não entende as regras também daqui a pouco você pega sim mas se a coisa for divertida for bem transmitida tiver jogadores de boa qualidade bem narrada tiver a coisa bem narrada é muito importante pois é você pega a galera você segura a galera assistindo mesmo que o cara não entenda o que é isso ou isso ou aquilo que tá acontecendo daqui a pouco ele entende pô que o cara tá ali um time que morrer primeiro perdeu aí ele fica acompanhando a vida ali aí ele começa a entender que o fear porque começa a acontecer a mesma coisa e o cara narra a mesma coisa aquilo que acontece aí ele começa a entender ah agora o cara pode morrer diminuiu a quantidade de rio vai cair não sei o que isso é muito importante e segura galera segura mas eu vou falar um negócio pra vocês cara eu tô ansioso pelo Overwatch que provavelmente não vai ter mais esse nome eu acho que vai ter eu acho que eles vão pagar o adolescente de 17 anos que registrou o aplicativo chamado Overwatch cara aquilo é minha paixão o FPS eles conseguiram misturar com esse mundo eu tô louco pra jogar louco pra jogar eu adoro jogar jogo desse tipo e tem que vir logo pra poder eu soltar o tudão naquilo lá também e olha eu falo o seguinte eu nunca joguei FPS porque eu não tenho coordenação o problema que você tem com click to move eu tenho com FPS eu não tenho coordenação eu sou péssima FPS eu já tentei jogar CS foi um desastre era do tipo eu ficava lá tá aquela aquela mirazinha na tela aí quando aparecia um cara na minha frente eu tomava um susto aí nesse susto eu mexia o mouse eu não conseguia mais achar a mira perdi a mira até eu vi onde eu tava eu já tava morta é horrível eu sou um desastre nisso aí e eu joguei Overwatch e eu adorei eu adorei eu não me senti perdida sabe é desculpa eu não queria ostentação ostentação é mas mas é verdade tirou onda no pagode é sambonas inimigas então assim eu eu não jogo FPS porque eu não tenho coordenação pra jogar FPS e eu adorei o jogo e ele é simples é a mesma coisa que a Blizzard fez com com Heroes de pegar um jogo que normalmente é só mata-mata e colocar objetivos no mapa e estratégias eles também tem isso no Overwatch então tem várias coisas no mapa que você você pode usar a seu favor e objetivos que você pode pegar porque é aquele esquema de atacar e defender pelo menos o mapa que eu joguei tinha você tinha que defender um objetivo enquanto o outro time saia da outra ponta do mapa pra atacar e no caminho tem várias coisas que podem te ajudar as habilidades são fáceis de usar e uma coisa que eu achei super interessante e que eu não sei se eles vão manter mas que o dev que tava atrás de mim na hora que eu tava jogando falou que eles querem é que você vai poder trocar de personagem no meio da partida ó isso é legal é inovação inovação é legal e isso se você pensar num cenário competitivo abre um leque pra estratégia diferente absurdo com certeza muito legal cara eu tô doido pra jogar esse jogo e continuar jogando wow eu quero jogar tudo mas eu juro que eu vou tentar jogar Heroes of the Storm porque o jogo tá muito legal tô assistindo a galera jogando o jogo tá muito massa e agora eles implementaram o deus troll no jogo e eu quero jogar com eles troll é uma coisa interessante pra mim o que foi mágico em Heroes of the Storm foi um dia que eu tava participando de uma Heroes Friday e eu não conseguia entrar na partida por algum motivo eu não conseguia entrar com um herói na partida e eu fiquei como observadora eu caí de paraquedas foi logo que abri o modo observador foi como se tivesse aberto um novo horizonte sabe eu acho jogar Heroes of the Storm muito lento porque você clica o bicho demora dois anos pra chegar onde você clicou e me dá agonia eu não consigo lidar com isso mas assistir foi muito legal conseguir acompanhar os objetivos é engraçado como jogando você acha que é lento e assistindo você acha que tá ok a velocidade sim cara mas é muito legal assistir esses jogos é que nem o League of Legends o modo observador do jogo ele é realmente muito bom então as vezes até eu não tava jogando mas tinha meus amigos jogando eu parava pra assistir eles e tal é como um outro esporte qualquer é que nem você assistir um jogo de futebol sabe se você gosta do jogo você vai gostar de assistir as outras pessoas jogando principalmente se forem pessoas boas aí hoje Neves como é que você tá fazendo com as músicas e com os vídeos os meninos ainda conseguem te dar esse suporte eu sei que o cabeleira tá trabalhando um monte se eles não te derem esse suporte como que você tá programando pra fazer as paródias pra continuar fazendo os vídeos bom como eu disse antes né Flavinha os vídeos eram feitos da seguinte maneira eu escrevia a letra e eu cantava a letra nesse microfone que eu tô falando com vocês que não é um microfone chique eu comprei no Carrefour 7 reais na promoção então você já imagina que porcaria que é aí eu gravo ele usando ou o TS ou o Heide eu entro numa sala sozinho lá coloco o playback pra tocar no meu ouvido e canto aí eu pego esse áudio que eu cantei e o playback e mando pro cabeleira o cabeleira faz a edição de áudio e envia pra mim de volta isso quando isso quando tinha tempo né aí eu pegava o áudio pronto e enviava pro Jiraya porque o Jiraya que consegue fazer é o mago do Machinima e faz aquelas animações aquela coisa toda aí o Jiraya pega fazia os vídeos e colocava tudo no canal do PVP Lab no Youtube de uns tempos pra cá eu tô tentando aprender devagarzinho fazer as coisas sozinho a última paródia que eu fiz que foi a Noob Só Chora que é aquela sofrência lá que eu fiz eu fiz sozinho eu peguei gravei o áudio fui lá no Soundforge dei uma mexida no áudio com algumas coisas que eu vi no Youtube ficou uma porcaria falei então tá bom se tá uma porcaria tá bom pensei comigo né aí fui pro Vegas gravei os pedaços do próprio WoW mesmo que eu não sei mexer com aquela edição do WoW Model Viewer que o pessoal faz então eu fui entrei no jogo fui gravando os bonecos no jogo mesmo e coloquei no Vegas peguei fiz aquela edição e coloquei uma legenda então é por isso que ficou bem diferente da qualidade dos primeiros vídeos que era feito por uns caras que sabiam o que estavam fazendo eu não sei mas eu acho que daqui pra frente eu vou mandar o áudio pro Cabeleira ele me disse que tá muito ocupado que agora ele tá trabalhando numa empresa grande lá no Canadá ele tá chique agora ele tá na EA o cara que tá na EA já viu como deve trabalhar igual um louco né eu conversei com ele ontem ele realmente tá trabalhando muito aí ele disse que é pra eu mandar pra ele quando ele tiver um tempo ele dá uma mexida pra mim então provavelmente é o que eu vou fazer pra ele mexer no áudio o Jiraya tá focado agora nessa parte do Heroes of the Storm junto com o PvP Lab e Heroes of the Storm tá vindo forte mas eu tô tentando fazer sozinho pra não ficar na dependência deles e pra parar de perturbar eles também então é assim o que eu tô fazendo hoje em dia é isso eu tô pegando que eu tô gravando o áudio vou matar esse cachorro eu tô chorando é porque minha irmã chegou aí todo mundo todo mundo já já imagina como é né eu moro sozinho com a minha irmã como uma pessoa mora sozinho com alguém mas é isso eu moro sozinho com a minha irmã é que nem soar um boss com dois jogadores né isso exatamente eu moro num quarto minha irmã mora no outro ela tem uma cachorra então elas ficam lá na casa e eu moro dentro do meu quarto sozinho que eu fico aqui escondido então voltando ao raciocínio o que acontece agora eu tô tentando fazer tudo sozinho então o áudio vai ficar ruim o vídeo vai ficar ruim mas eu vou continuar escrevendo e eu vou continuar cantando porque é fazendo que a gente vai evoluindo né devagarzinho e ô Neves uma coisa que eu ia te perguntar que inclusive acho que é a curiosidade de muita gente em relação a parte de machínima porque você falou que antes era o Jiraya né que fazia e tal como é que é feito isso aí exatamente porque eu particularmente não sei pra mim tudo que eu sei o que eu faria é isso mesmo que você falou que faz é entrar no jogo tirar a interface e gravar mas ele usa outras coisas então outras ferramentas como é que funciona isso daí o Lara o que eu sei que ele usa que ele me disse é o seguinte parece que ele tira alguns prints dentro do jogo pra poder fazer aquelas imagens estáticas só com o movimento dos bonecos e tem um programa que chama Wow Model Viewer e com esse programa é que ele faz toda essa parte de animação só que eu não sei mexer com isso não eu sou péssimo e o Jiraya também manda muito bem na edição de imagem né ele mexe com Photoshop essa coisa toda então ele junta isso tudo e consegue fazer aquele machínimo ali mas é com esses programas aí com edição no Vegas eu acho que é Vegas que ele usa eu não tenho certeza mas usando esse Wow Model Viewer pegando prints dentro do próprio game ou gravando pedaço de vídeo lá dentro do jogo é assim que ele faz então é assim que faz pra deixar um bonequinho em um fundo diferente que não existe no jogo então sim é desse jeito em Wow Model Viewer você pode criar um personagem da raça que você quiser com os equipamentos que você quiser então você pode fazer as combinações mais esdrúxulas e usar equipamento que não tem mais como conseguir no jogo depois de montar o bonequinho você pode ir lá ele tem ele pode ficar parado e pode fazer animações ele faz os movimentos então é só você montar o boneco do jeito que você quer selecionar o movimento por exemplo se você quer que ele anda você coloca lá o movimento de andar ele vai ficar andando enquanto você não mandar ele parar de andar ele vai continuar andando aí tem a ferramenta de gravar dentro mesmo do Wow Model Viewer e ele vai te dar um vídeo com um fundo branco ou com um fundo transparente acho que transparente não ele vai te dar um vídeo com um fundo branco ou verde aí você usa tipo se você colocar fundo verde você faz a mesma o mesmo processo do chroma key pra tirar o verde e ficar o de fundo é bem isso mesmo é bem isso que o Flávio falou que eles fazem isso deve dar uma trabalheira absurda aquele vídeo que o Jiraya fez todos os vídeos que o Jiraya fez pode ter certeza que deu uma trabalheira absurda e eu não tenho capacidade ainda pra poder fazer um vídeo daquilo eu já fiz muito print no Wow Model Viewer e só o print já é chato eu tentei gravar vídeo uma vez eu gravei 3 segundos e ficou horroroso eu não vou mais mexer com isso eu vou ali chorar no cantinho na verdade eu fiz 3 vídeos eu fiz todos os 3 vídeos 3 paródias fui eu que fiz acho que foi a Noob Só Chora que foi a última que eu lancei foi aquela Só Logo Por Você que eu fiz também tá lá no meu canal e a outra foi Guild de Mocinha que eu escrevi ainda no início do vídeo pra galera não assistir eu espero que não tenha assistido pois foram essas 3 que eu fiz sozinha eu tenho certeza que todo mundo obedeceu você sabe que quando você escreve pra não assistir acontece o contrário né é mas não pensa na licença de rosa tá avisado tá igual aquele negócio não mergulha aqui tubarão se mergulhou o problema é senhor eu avisei pra não ver mas então essas aí eu fiz sozinha gravei editei ficou aquela porcaria mas daqui pra frente eu vou fazer assim eu não esquento muito a cabeça Neves agora você não vai escapar você vai ter que cantar um pouco pra gente canta as últimas paródias que você fez o que você tá trabalhando que não lançou ainda e você pode dar uma palinha pra gente cara tem uma paródia que já tá pronta há uns anos e eu ainda não lancei que é a do Pala né que é a da Anitta prepara ela é mais ou menos assim sou Pala e agora é hora do Pala de no rosa que estuna que cura despele também bopa ninguém incomoda a inimiga é invejosa e morre de raiva quando bolha se quer castar a vontade olha o que eu usei quando uso aura matrim eu enlouqueço eu sei se o horror tá agarrado o freedom é o poder o restante vocês vão ver quando eu fizer o vídeo escrevi mais uma que vai ser do Mage uma do Mage que é mais ou menos assim vai ser Arcane Frost ou Fire eu ainda não me decidi qual spec eu vou ser mas eu tenho uma quedinha pelo Fire porque eu gosto de destruir e matar seu inimigo ver eu já cheguei com o cooldown vou castar e você down o pai no blast do mal eu te estourei e você down meu Mage é Fire meu Mage é Fire tem uma que eu estou produzindo que vai ficar legal mas deve estar produzindo duas que é uma da Horda e uma da Aliança estou tentando produzir tipo uma música para ser um hino um hino para cada uma hino é um hino para cada uma tem um pedacinho assim vou cantar um pedacinho não sei se vocês conhecem aquela música Wake Me Up do Aviti esse aqui é mais ou menos assim o refrão da Horda eu não vou cantar no ritmo nem nada não porque ainda não gravei direito mas é é loktar eu sou o Horda no combate eu luto pela Horda com a minha arma em punho e no peito bater e gritar gritar for the oh aí tem tem aquela negócio vou montar vou escrever direitinho a da Aliança também já está quase pronta e a próxima que eu devo lançar depois da Anitta deve ser uma da Guarnição que eu estava escrevendo hoje em cima da música Claudinho Bochecha Ficou Assim Sem Você todo mundo conhece tem um pedaço que é mais ou menos assim eu não consigo fazer PVP a Guarnição é meu pior castigo eu não consigo fazer PVP e a minha guilda está de mal comigo quer dizer que o cara tem tanta coisa para fazer na Guarnição que ele não consegue jogar o resto do jogo ele só fica na Guarnição o dia inteiro porque ele só tem trabalha estuda e quando chega em casa quer jogar mas tem que fazer as missões a Guarnição aí não dá tempo então a letra está baseada nesse pedacinho acho que todo mundo se identifica todo mundo vai se identificar um monte e a música da Anitta você tinha tido problema para colocar ela no Youtube já resolveu já deu certo você conseguiu falar lá com a galera sim aí o que eu fui fazer eu fui a música já estou com autorização para postar só que eu estou refazendo o vídeo porque essa música da Anitta eu juntei a galerinha que me acompanha na minha página do Facebook os paladinos pedi para a galera logar os paladinos juntei uma quantidade bem legal de paladinos lá em Xatrá e gravei a galera lá junto tipo um clipe e eu estou refazendo porque o que eu fiz primeiro eu não curti tanto eu queria eu queria mostrar todo mundo e eu estou procurando fazer o máximo para estar todo mundo que estava lá no vídeo entendeu o primeiro eu fiz mais nas coxas de qualquer jeito porque eu sou meio assim mas eu preferi pegar e editar tudo de novo vou pegar mesmo que seja takes assim de alguns segundos eu quero mostrar a galera toda sabe sem precisar ter um grande foco no vídeo mas só para mostrar os paladinos e tal eu lembro do dia que você gravou você juntou mó galera lá em Xatrá muito paladino sim foi muito legal aquele dia eu vou procurar fazer isso sempre agora eu não vou sempre que eu tiver um vídeo de classe ou alguma paródia que tenha a ver com facção ou com algo do tipo eu vou procurar chamar a galera para poder participar e gravar assim todo mundo junto e depois colocar nos vídeos do Youtube o clipe vai ser feito junto com a própria galera junto com a própria comunidade então se a galera aí tiver afim de participar das paródias e tal e tudo mais eu acho curte a fanpage do Neves porque ele vai avisar por lá seria bem legalzinho você curtir minha página lá no Facebook porque eu vou avisar por lá ó eu vou fazer tal coisa tal disso e quem aparecer vai aparecer no vídeo vou fazer desse jeito agora para frente porque é bem legal acho que a primeira experiência foi muito boa muito boa então eu não tenho por que não fazer mais vezes então quem quiser ficar famoso só seguir a página do Neves e aparecer nos vídeos dele olha só dá para mostrar para a mãe para a tia não é para tanto amor olha aqui o vídeo que eu apareci é porque eu jogo ou há muito tempo e antigamente quando eu comecei a jogar tinha uma galerinha que ainda era virgem hoje em dia já está casada o povo está ficando velho por que eu não envelheço também está engraçado mas é bom isso aí quer dizer que tem esperança até para os jogadores do olho ah isso é uma coisa importante e eu vou dizer uma coisa para vocês se você está me ouvindo e não joga o WoW eu vou falar com toda certeza absoluta do mundo as mulheres gamers mais bonitas estão jogando World of Warcraft pode ter certeza absoluta se você é um cara esquisito fake nunca pegou ninguém começa a jogar o WoW e seja um cara legal entendeu vai que alguém se apaixone por você nesse joguinho se alguém se apaixonar por você nesse joguinho pode ter certeza 90% de chance de ela ser uma mulher muito bonita porque eu vou te contar um treco quanta mulher bonita tem nesse jogo essa é uma boa publicidade né para o jogo nada mal é nunca tinha falado para pensar nisso para comparar na verdade sim com certeza absoluta as mulheres mais bonitas de todos os games estão aqui no World of Warcraft não tem comparação mas isso é uma coisa engraçada né porque tem aquela imagem né de que ah no WoW só tem homem ter tudo que mora no porão junto com a mãe mas não cara tá cheio de gente normal tá cheio de mulher inclusive tem muito mais mulher do que eu esperava quando eu comecei a jogar assim tem realmente bastante conheci muita menina legal e mesmo até na questão de produção de conteúdo tipo se você vê as coisas gringas no Insider WoWhead tudo tá cheio de mulher cara então não dá pra dizer que quem diz que o WoW só tem homem jogando realmente nunca vai no palha para o lado sim é mas quem mas quem diz também que só tem nerd de tudo tá falando a verdade isso aí eu tô provocando vocês mesmos tá com a camada de teto mulher bonita tem um monte mas homem feio também pelo amor de Deus quanto homem feio joga o RBG todo dia com os camarada os caras tão muito feios meninos vocês tem que ver eles colocam a foto no ITS na hora que o cara coloca a foto no ITS o time inteiro sai toma fia sei lá o que é aquilo que bagunça que maldade muito homem feio eu tô me incluindo nessas coisas aí porque esses caras são feios ó vou te contar um negócio rapaz presta atenção não adianta você ter o seu chá leva o máximo todo equipado não entendeu isso é bonito mas as meninas também gostam de ver que você toma banho que você dá um jeito na sua barba você não precisa fazer barba mas tem que tá com ela direitinho bem feita entendeu pode ser barbudão mas tá cuidado tem que ser um cara cuidado tomar banho pelo menos duas vezes por semana que eu tô ligado vocês não tomam banho tô ligado já fui assim um dia já fiquei sem tomar banho um ano enquanto eu jogava hoje em dia eu sou mais mas já fiquei então tem que tomar banho tem que se cuidar rapaz porque você conhece a menina você é um cara legal você é uma pessoa legal a menina se interessa por você aquela coisa toda porque rola relacionamento dentro do World of Warcraft rola então aí você vai conhecer a menina na hora eu prossego e falo assim caraca moleque que dia que isso vou embora pra casa a menina dá fake na hora pô tô passando mal aqui conheço a situação de menina que saiu pra eu poder conhecer esses estais de fato passando mal é pô ou isso né começou a passar mal no Octavia que nada todo jogador de WoW é manja dos fake DC rapaz isso é verdade então ó é isso aí só tem uma coisa a dizer pra todo mundo esse jogo tá cheio de gente legal eu conheço mais gente legal que dentro do jogo do que fora dele isso você pode ter certeza sim isso é um fato eu acho que é muito muito das pessoas que você conhece depende das do quão legal você é também porque se você for só um chato escroto o tempo inteiro as pessoas legais vão fugir de você então não vem pensando que ah eu tô no joguinho ninguém sabe quem eu sou então posso ser escroto o tanto que eu quiser ok só que aí você não vai ter boas experiências no jogo também você não vai conhecer gente legal você não vai fazer amigo você não vai não é legal então ou que nem aquele cara que fala que não tem mulher no WoW mas também ele fica falando por aí ah porque a mulher não sabe jogar porque a mulher que joga é só porque tem o namorado que tá carregando aí meu filho ele falando essas coisas não vai conhecer a menina mesmo não porque a gente nós é tudo rogue nesse caso mulher é difícil ninguém acha mulher é fácil achando que é fácil agrar a mulher é a coisa mais difícil que tem puxar o agro de mulher é difícil é 100% esquiva ali mas é uma coisa que é mais pura verdade qual que é a coisa que você mais faz vamos supor isso eu tava conversando outro dia com a galerinha e a galera falou assim é verdade como você consegue arrumar mulher na vida fazendo alguma coisa que as pessoas fazem ou você vai pra balada igual todo mundo vai você vai lá conhece mulher e mulher pra conseguir um homem do mesmo jeito você tem que no trabalho ou na academia ou sei lá na faculdade em qualquer lugar sempre convivendo e dentro desse jogo querendo ou não é a nossa convivência a gente lida com pessoas aqui o tempo todo e a chance de você conhecer alguém e que realmente é legal é muito maior do que quando você conhece pessoalmente porque pessoalmente a primeira coisa é o físico a primeira coisa que importa é como a pessoa é fisicamente e isso é eu vou te dizer isso é muito ruim porque você começa a taxar as pessoas pelo que ela é fisicamente não dá nem tempo de conhecer a pessoa de verdade no ou é o contrário primeiro você conhece a pessoa é exatamente no ou é bem ao contrário primeiro você conhece a pessoa depois que você vai saber como ela é fisicamente porque na verdade isso é o que menos importa sacou então as vezes você conhece uma pessoa legal uma pessoa bacana e tal e não sei o que e você fala assim cara que pessoa legal aí depois que você vai ver como a pessoa é fisicamente e isso já nem vai pesar tanto na balança como se fosse se você estivesse em algum lugar pessoalmente com essa pessoa carai pessoalmente pessoa não sei o que da pessoa muita pessoa entendeu mas vocês entenderam o que eu quis dizer muita pessoa é conselhos amorosos vindos de jogadores de World of Warcraft é tá vendo aqui pronto chegamos então vamos começar as perguntas as duas primeiras são mais genéricas e depois a gente começa uma sessão de bombardeio de perguntas para o Neves pode mandar a primeira é do Shagan do Azralon e ele fala que curtiu muito o último cast tá fazendo as missões lá do de Hermo da Serpes que a gente falou pra ver o o portão da ira que é muito legal e uma pergunta pra mim é de pet não conclui a missão do celeiro acho que ele quis dizer viveiro porque o pet mais forte que eu tenho é 11 e não dá pra matar aquela maldita cenoura tem como pau os pets mega rápido porque tenho mega preguiça deles então meu amigo é o seguinte o primeiro pet não tem muito o que fazer a não ser ter paciência e fé foco, força e fé vai que você consegue é ir upando lentamente com batalha pelo mundo e não não tem muito recurso depois que você tiver o primeiro 25 principalmente se ele for o ídolo Anubisate ou se for uma mariposa você consegue upar os outros bem rápido primeiro lá no vale em Pandária que tem muito bichinho aquático que você mata fácil e consegue upar rápido na onde? lá no vale das flores eternas mas que coisa que você falou? no vale em Pandária que tem bichinho aquático ah no vale que tem bichinho aquático é porque não saiu aqui e eu tô tentando aprender que eu vou upar o cotoco você tem algum 25 ou você não tem nenhum 25? não tem nenhum 25 não é então você precisa ir no foco força e fé mesmo porque primeiro você upa um que vai te ajudar a rushar os outros e esse primeiro 25 vai facilitar o up deles porque aí você rusha é bem rush mesmo igual você leva o amiguinho low level em dungeon pra upar rápido é bem isso que a gente faz outra dica também pro Shagan que é uma dica que deram pra mim porque eu não sou ocupadora de pet mas eu fico aflita com a quest na minha guarnição de criar o viveiro a sugestão também que deram foi upam 25 aí você pega emprestado o pet de alguém que tem os pets bons contra esses do viveiro aí você pega eles luta com os bichinhos lá libera as quests e depois devolve pro teu amigo também pra não ter que ficar upando um monte de pet caso você não não esteja afim de fazer isso se você quer só completar a quest é se você quiser só completar a quest então quer dizer que pode emprestar qualquer bola pode só que pra isso você tem que ter um pet no nível 25 você se não me engano você não pode usar um comprar ou aprender um pet que seja nível mais alto do que os que você tem então por exemplo se o cotoco é 14 você não pode comprar e aprender ou receber de um amiguinho e aprender um pet 15 você tem que ter um pet 15 pra aprender um 15 entendi então se você tiver um um 25 você consegue pedir emprestado pra algum amiguinho que tenha faz as batalhas depois devolve os mascotes só que aí você não vai se você quiser conseguir continuar fazendo as missões do viveiro de mascote aí você vai precisar upar se não se você só quiser fazer igual a Lara e tirar o ponto de exclamação de lá pra ele parar de te agonear dá pra upar um e pegar os outros emprestados tranquilo fazer isso não pra upar o cotoco na marra pra no PVP e outra dúvida que o Shagan tem também é sobre a montaria do Rualon se ela de verdade que ele mata aquele chouriço voador há pelo menos um ano chouriço voador olha eu tenho pra mim que montaria de World Boss é lenda mas dizem que existe então a chance de cair é realmente muito pequena e eu acho engraçado porque na teoria ela é a mesma chance de por exemplo o Invencível cair é o mesmo 0.01% mas é muito louco talvez seja porque os jogadores não também não é porque na raid você também pode tentar o loot só uma vez por semana eu juro que eu não entendo porque tem tão pouco eu não sei se é porque depois que passa o conteúdo a galera para de farmar tanto quanto eles ficam farmando em raid realmente não sei eu acho que essas coisas elas se tornam mais populares no momento que elas conseguem ser soladas então o Ruolun eu não sei se já dá para solar ele no nível 100 eu nem lembro eu nunca cheguei a matar ele eu acho mas a questão é essa você vai ver poucas montarias de World Boss de Pandaria porque as pessoas ainda não conseguem solar então elas não vão lá farmar todo santo dia com um monte de alt o Invencível até o Pandaria ele era bem raro porque quase ninguém conseguia solar o Lishking 25 o heróico no finalzinho de ser que o pessoal com Guirmi heróica começou a conseguir agora que está super fácil eu estou vendo um monte de Invencível por aí entendeu agora a partir agora do Warlords of Draenor vai se tornar uma montaria tão comum quanto a Fênix do Kael porque é fácil de farmar entendeu então acho que é mais por isso porque a chance historicamente é a mesma o que vai mudar da frequência que você vê elas por aí é a capacidade das pessoas consolarem aí agora antes de matar o Ruolão você faz uma oração para os deuses do RNG sim e vai com fé porque é sorte tem gente que mata cai de primeira é mas boa sorte eu não sei nada sobre isso não sei nada sobre montaria nunca parei para farmar muitos você vai me ajudar no PVP não então para lá entendeu justo então eu não estou nem aí vai me ajudar em nada eu tenho uma montaria melhor dentro do RBG ou da arena não vai me ajudar em nada então eu não vou farmar essa porcaria não eu sou esse tipo claro que vai olha só imagina você com aquela fênix do Kael que deixa aquele rastro cor de rosa todo mundo no RBG só vai ver você vai esquecer o cara que está carregando a flag GG ele vai chegar lá sozinho ninguém vai nem acertar ele maluco do meu orc meu orc orc xamã montar num treco rosa você está maluco é uma fênix que deixa um rastro rosa bebeu se fosse um brudial se fosse um brudial xamã poderoso aí talvez mudaria pelo menos isso é o que eu acho a próxima pergunta é do Nel Gamer gostaria de saber se tem muita diferença do WoW no início de 2004 para o de agora em 2014 em jogabilidade quest masmorra raid e tal e ele manda parabéns pelo podcast obrigada então tem muita diferença é outro jogo eu acho que não tem outra forma de definir como é outro jogo mesmo a gente tinha muita limitação de tudo tudo era incrivelmente mais difícil as missões eram completamente diferentes a maioria porque o mundo foi respeito no cataclisme que saiu a expansão que saiu em 2010 então era tudo diferente principalmente a interface do jogo era muito diferente isso que você tem hoje que mostra onde pega quest que mostra onde entrega quest que mostra onde você vai fazer a quest que mostra qual mob você vai matar que mostra como ficar forte que mostra como virar monstro não tinha antes não tu pegava a quest tava escrito lá na quest assim vá na caixa prego mate o chão macalé e volte com um pedaço da orelha dele beleza só isso e aí onde é que é a caixa prego quem que é o chão macalé onde é que fica a orelha você tinha que ler a quest pra ver ah tá ele tá falando pra ir pra tal lugar e você ir pra aquele lugar e sair procurando não tinha tubetip mostrando que é aquele objetivo da quest não tinha nada brilhando no mapa você tinha que simplesmente achar sem contar que eles falavam assim vá para o leste e você tá pra que lado que esse negócio não sem contar que não tinha mapa de masmorra então Blackrop aquela caverna rocha negra não tinha mapa aquilo ali no mapa já é difícil se achar aquelas masmorras que que a porta fica dentro de vários túneis também não tinha mapa pra você chegar na porta delas aí você ficava meia hora perdido só pra achar o portal pra masmorra nem fala disso cara quantidade de vezes que eu já entrei e não consegui sair daquela masmorra lá em barras como é que chama aquilo de level 15 William Caverns ah é como diria um amigo meu William Caverns tinha William William Caverns Rodrigues Montem e tinha um outro também que falava o nome Rodrigues Montem William Caverns e esqueci o outro que ele falava mas o cara era muito engraçado então quantidade de vezes que eu entrei naquela porcaria e demorei pra achar a instância e depois dentro da instância não conseguia terminar e não conseguia sair aquilo era legal realmente o jogo era bem mais difícil do que é útil cara eu posso dar uma opinião polêmica sobre esse assunto pode assim tem muita essa discussão sobre o que a pessoa fala ah hoje o jogo tá muito fácil antes ele era difícil o que eu acho sobre isso não é que o jogo era difícil e hoje em dia o jogo é fácil é que antigamente ele exigia muito mais tempo tipo pra você fazer qualquer coisa você demorava muito tempo pra conseguir completar as quest você demorava muito tempo pra conseguir upar você demorava muito tempo pra terminar uma masmorra até pra encontrar o grupo pra ir pra masmorra depois pra chegar nela pra terminar ela pra conseguir entrar numa raid também você tinha que fazer uma change quest gigantesca sabe só pra você conseguir botar o pezinho dentro da raid já tinha que fazer um monte de coisa então a questão é a seguinte não é que o jogo era mais difícil é que ele tomava muito mais tempo então pra você conseguir fazer endgame na época você tinha que jogar muito hoje em dia não é assim de fato conseguir se equipar conseguir entrar nas raids tá muito mais acessível mas eu não acho que isso quer dizer que esteja fácil pra você fazer uma raid mítica o nível de conhecimento da sua classe o tanto que você tem que estudar o nível de coordenação do grupo de análise de estratégia eu acho que é o mais complexo que o jogo já teve a diferença é que você não precisa passar milhares de horas matando mobzinho fazendo grind das coisas pra conseguir você precisa concentrar teu foco naquilo e passar um tempo do teu dia estudando tanto é que tem muita gente que participa dessas guildas com progressão muito foda que eles não jogam tanto assim eles jogam poucas horas por semana e mesmo assim eles conseguem porque eles não precisam daquele grind infinito eles simplesmente estudam mais pra conseguir e uma coisa também que que mostra essa diferença é o próprio pvp porque no começo do jogo não tinha arena no começo do jogo não tinha nada então pra você conseguir os títulos fodas de pvp do clássico você tinha que ficar matando galera pra sempre sim não tinha uma equipe organizada comunicando fazendo estratégias entendeu era um negócio muito mais primitivo o jogo evoluiu passou o tempo ele não ficou parado ele melhorou o jogo tá bem melhor que era na época que o jogo foi lançado o pessoal que jogava adolescente tinha tempo pra caralho hoje em dia esse pessoal cresceu tá com filho tá com emprego então mudou um pouco porque essas pessoas continuaram jogando só que elas não tem mais o tempo que elas tinham antigamente então por isso que eu acho eu não acho que isso seja uma coisa ruim eu acho que é uma evolução natural do jogo hoje em dia esse tipo de jogo que é muito grande não dá mais certo então resumindo a resposta sim o jogo mudou muito mudou e na minha opinião e aparentemente de todos nós pra melhor é com certeza o jogo tá muito melhor agora Neves é a sua vez ai meu Deus do céu a primeira pergunta é do Avelino Neves em meio ao caos plantado no xamã elemental principalmente antes da última atualização como você se sente sendo um dos tops no quesito rating do Nemesis e como você se sente sendo o segundo melhor chamando ao alcoólico segundo isso é meio chato hein eu tiraria isso claro primeiro é ele mesmo o Avelino entendeu então vamos ó primeira coisa um abraço pro Avelino que ele tá sempre conversando comigo sobre o xamã elemental e a gente tá sempre sempre trocando ideia pra ver se a gente consegue melhorar cada vez mais e realmente cara o xamã elemental ele começou nessa expansão como é que eu vou dizer sendo a pior spec ou classe pra você poder jogar no pvp sem sombra de dúvidas se alguém reclamar de alguma outra ele tá errado a pior era o xamã o xamã elemental tanto que ele recebeu buff recebeu buff recebeu mais um buff recebeu outro buff e a coisa ainda não tá tão boa assim só que o que que significa isso significa que quem gosta da classe quem gosta de desafio vai correr atrás vai procurar aprender pra poder jogar com a melhor maneira possível com a classe estando um pouco abaixo das outras e isso é bom é bom pra quem é bom pra pra todo mundo que tem esse esse custo porque daqui a pouco o xamã elemental vai ficar forte daqui a pouco ele vai ter guia daqui a pouco eles vão equilibrar e se o cara jogou com ele ruim ele vai conseguir arrebentar quando tiver mais forte entendeu então eu acho que é só uma questão de paciência é sempre assim sempre tem uma classe que tá um pouco mais abaixo das outras tem uma expecta mais abaixo das outras se você gosta da classe você mantém estuda procura entender um pouco mais se você não gosta você troca se você gosta de jogar com o que tá forte você vai lá escolhe o que tá forte e vai se divertir agora voltando a pergunta dele como eu me sinto sendo nos tops em quesito de rating do Nemes bom Avelino como você sabe eu sei que muita gente não sabe eu vou explicar eu joguei RBG de xamã elemental por muito tempo sério muito tempo eu joguei sério de maneira séria eu queria rating corria atrás de rating e depois que aconteceram algumas coisas que eu comecei a jogar sério demais eu comecei a ver que tava algumas coisas fora do jogo que estavam meio desorganizadas então eu parei de jogar tão sério o UOU em questão de rating eu ainda jogo procuro buscar o máximo dentro da minha classe procuro ser o melhor xamã elemental que eu consigo ser eu sempre me coloco como referência pra eu poder evoluir um pouco mais isso faz com que o meu rating apareça assim sem eu fazer força até porque eu faço RBG hoje com um grupo de 2.000 de rating e amanhã eu tô fazendo com um de 1.500 então o rating não importa pra mim eu só fico feliz de o rating estar no alto porque como eu estudo como eu procuro aprender bastante do xamã elemental no PVP e eu quero que isso fique bem claro porque teve uma galerinha essa semana que veio me perguntar de xamã elemental mas a galera queria saber a opinião sobre o PVE cara eu sou cotoco demais do PVE eu não tenho ideia do que é rotação no PVE eu nunca fiz PVE xamã elemental eu só fui em rádio pra zoar calma calma que eu vou calma que eu vou comentar a guilda da Lara me convidou pra fazer mountain core eu fui lá só pra sacanear os outros e ficar batendo de vez em quando então eu não tenho nem ideia de como faz no PVP do PVE entendeu então eu não sou referência pra PVE eu tô até pensando em pelo menos aprender como joga um PVE de elemental pra poder tentar ajudar a galera que me procura mas eu tô pensando só tá porque PVE é muito chato mas tudo bem e Avelino em questão a ser o segundo xamã da da Ocoólicos cara eu fico lojeado por estar coladinho aí em você tá logo atrás de você bem grudadinho tá um dia quem sabe eu passo você mas eu não tô afim não eu prefiro que você fique na minha frente e a segunda pergunta é exatamente essa que você acabou de falar se você já tentou do Sarslock do Nemesis se você já tentou mesmo não parando no PVP fazer algum nível de PVE herói normal heróico ou mítico que o Looking for Hyde não conta e ele deixa um recadinho que ele ficou animado pra caramba quando ele tava o pano em Serra Fogo Frio e viu que você tava lá na Horda do Nemesis que você estar lá motivou um jogador full PVE a tentar PVP nossa eu fico muito feliz eu fico muito feliz Sarslock muito obrigado cara pela referência e eu fico muito feliz de você tentar algo no PVP porque me viu realmente o meu xamã tá na tá na Horda o meu man que é o Neves ele tá na Horda no Alcoólico só na Horda do Nemesis eu tenho um alt que é um anão que ele chama Neves Tudão que tá na Aliança tá na PVP Lab eu recebo muito ISP então eu encontro a galera no mapa e tal e é bem legal eu fico muito feliz quando a galera fala pô cria um xamã por sua causa aquela coisa toda e fico realmente é mais do que eu imaginava sabe mas PVE igual você perguntou realmente como eu acabei de dizer eu não tentei nada cara eu não pego guia eu não faço dungeon pra você ter uma ideia eu não fiz as dungeons de xamã eu não fiz nada enquanto eu pava eu só queria pegar level 100 pra equipar PVP e jogar PVP mas como eu comentei eu tô pensando pensando em pegar alguma coisa de PVE pra pelo menos passar informação pra galera mas eu não tô prometendo nada porque PVE me dá sono vou entrar no PVE vou acabar cochilando e waipando todo mundo é porque você não tem os grupos certos pois é e né olha só hoje em dia como não tem mais resiliência PVP power essas paradas nos equipamentos a guia de PVP ela tá muito boa pra fazer PVE você não vai conseguir fazer uma raid mítica com a guia de PVP mas fazer um normal até um heróico o item level da guia de PVP é muito bom e dá pra fazer sim viu não precisa nem ir atrás de formar outro equipamento mas é assim mesmo eu tô com tô quase 660 no xamã aí eu não sei isso vale a pena tá com 656 negócio assim de item level você tá com muito mais de level que eu e a próxima mensagem é do Segen do Talbarad qual a sensação de ser um dos mais famosos xamãs do Brasil e representar nossa classe no PVP então é inspiração pra muita gente inclusive comecei a fazer PVP de elemental por tua causa ai que bonitinho é eu não sei nem o que dizer cara eu fico assim muito feliz mesmo Segen muito obrigado pela referência por dizer que começou a jogar por minha causa eu acho que a sensação é uma sensação é meio utópico sabe uma coisa assim eu não esperava isso eu simplesmente fiz vídeos mostrei o que eu sabia um pouquinho do que eu sabia pra galera eu acho que é o que falta muito na comunidade ter gente explicando um pouco que sabe porque sempre você tem muito a evoluir com o que cada um sabe eu procuro assistir todos os vídeos que eu vejo sobre sobre o xamã principalmente que é a minha paixão mas eu acho que todo mundo que sabe um pouquinho da classe deveria fazer o vídeo passar pro próximo a sensação que eu tenho cara de ser não é nem questão de ser um bom player mas sim porque eu simplesmente peguei e mostrei o pouquinho que eu sei mas eu sou apaixonado no fim das contas né é exatamente isso Flavio eu dei a cara a tapa eu peguei e mostrei bom que a galera curtiu e bom que muita gente conseguiu aprender alguma coisa com o meu vídeo não foi só aquela coisa básica que o cara aprende só de criar criar classe entendeu eu fico muito feliz a galera ter feito isso e além do Seijém já teve mais gente me falando que começou a jogar de pvp e eu tô e eu tô devendo peço desculpas ao Seijém ao restante dos xamãs elementais que eu ainda não fiz nada nessa expansão mas eu tava esperando o meu xamã pegar full gear de pvp pra eu poder falar com propriedade em cima do que eu do que eu fiz porque é muito também é muito ruim você querer fazer um vídeo com seu char sem gear sem nada porque você vai falar que o char tá ruim e na verdade ele não tá ruim então eu esperei equipar pra poder fazer as coisas e agora vai vir mais alguns vídeos sobre o xamã elemental e provavelmente eu vou fazer sobre as três specs dessa vez porque agora quando eu pegar 27k de conquest eu já posso comprar a gear das outras das outras specs com honra e a gear de conquest com honra e isso vai fazer com que eu equipe nas três specs provavelmente eu vou passar pra galera o meu ponto de vista em cima das três a próxima pergunta é da Aline do Nemesis e é uma pergunta muito boa inclusive Neves o Brasil quer saber se alguém já segurou o seu tudão ai eu era isso cara em qual sentido Aline você tinha que ter falado em qual sentido vamos lá dentro do jogo muita gente já segurou o tudão do Neves uns faleceram outros não uns já mataram o Neves sem o Neves soltar o tudão o Neves já cansou de morrer principalmente pra BR BR adora ver o Neves e matar o Neves e depois entrar lá e spar o Neves sai seu lixo morreu faleceu é legal obrigado muito valeu muito obrigado tirou o seu print estamos felizes mas isso acontece mas agora eu vou pro lado da bubiça que eu imagino que seja que a Aline quis perguntar Aline já teve gente que já segurou o tudão do Neves e gente que joga o O menino conheci gente conheci conheci já conheci gente dentro do O aquele papo que a gente teve antes eu já conheci já viajei pra poder conhecer a pessoa e a pessoa e teve pessoa que já viajou pra poder vir conhecer aqui a minha guarnição e já rolou alguma coisa assim altas revelações e eu sou aberto a conhecer pessoas eu não tenho essa coisa de falar assim não sei o que se a pessoa for legal não tem por que não conhecer primeiro eu conheço a gente vai gostar dessa informação é mas eu vou deixando aqui pra galera eu não tenho nada contra homens não mas também não vou deixar homem nenhum segurar meu tudão não beleza valeu eu gosto de mulheres eu gosto de meninas sacou por enquanto tem que ser menina é tem que ser menina pra segurar o tudão eu me iria eu tô rosa cheia de vergonha só vocês mesmo só vocês mesmo agora na verdade a gente recebeu um e-mail do Rod que administra a página do O Brasil no Facebook e assim a gente entendeu que ele é um grande fã do Neves não vamos ler a mensagem dele aqui mas ele mandou até número de telefone e já foi tudo repassado pro Neves pode ficar tranquilo que ele viu tua mensagem o recado foi passado eu acho que ele tá interessado no tudão hein Neves é o Rod é um camarada muito simpático muita gente boa mas ele sabe que eu não curto aquela barba dele então Rod vai ficar tranquilo aí cara eu vou te dar um beijo de longe muito obrigado pelo carinho qualquer dia eu te ligo porque pelo celular pode tá bom e a gente troca uma ideia se um dia você me vê em algum evento ou algum lugar não vem querer segurar o tudão o bicho vai pegar bom gente por hoje é só muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até agora obrigado pela companhia obrigado por acompanhar a gente espero que vocês tenham gostado do nosso convidado ilustre a gente pretende trazer outros convidados muito em breve e se gostarem do Neves por aqui é só avisar que a gente chama ele de novo se ele quiser por favor por favor e se tiverem alguém também que vocês tem curiosidade que a gente traga pro programa podem falar que a gente pode entrar em contato com a pessoa ver se tem interesse a ideia aqui mesmo é fazer um bate-papo com o pessoal e trazer informação de forma divertida e não só entre a gente conversar com o máximo de gente que a gente conseguir é bom pessoal obrigado mais uma vez pro pessoal que tá ouvindo aí e dessa vez eu queria dar um agradecimento especial pro Rogério que mandou um e-mail pra gente apoiando bastante e inclusive deu até algumas sugestões sobre alguns assuntos muito legais pra falar que eu gostei inclusive a gente vai aproveitar algumas das ideias em episódios futuros pode deixar então valeu mesmo Rogério um abraço pra ti e é isso galera até a próxima eu queria agradecer a oportunidade meninas mais uma vez obrigado Icane obrigado Laden eu fico muito feliz de poder participar das coisas que vocês fazem e tá aqui nesse podcast é sensacional acompanho o WoW o tempo inteiro porque vocês conseguiram misturar as duas coisas que eu mais gosto na vida que é o WoW e mulher mas mas é isso eu queria agradecer a galerinha que perguntou a galera que tá ouvindo que gosta dos vídeos curte lá comenta eu fico muito feliz a galera que curte minha página no Youtube que é youtube.com barra neves pvp lab ou então se você digitar no Youtube neves tudon você vai achar minha página a galera que comenta na minha página do Facebook que tá crescendo devagarzinho que tá bem legal eu tô conseguindo a cada dia ter mais uma pessoa duas pessoas curtindo minha página a galerinha vai me conhecendo eu vou ficando muito feliz que é neves tudon lá no Facebook mesmo você procura facebook.com barra neves tudon você vai achar minha página dizer pra galera que eu não vou parar de fazer paródias a galera me pede o tempo inteiro eu tô fazendo como vocês viram eu tenho uma limitação psicológica aqui de habilidades que eu sou meio meio desprovido de inteligência nessa parte de edição mas eu vou a trancos e barrancos eu vou fazendo e pra galera que curte o meu gameplay curte o WoW curte o Xamã Elemental e curte assistir meu gameplay mesmo não sendo o Xamã Elemental que gosta do Segura Tudão lá e do Faleceu vai ter vídeo muito em breve agora que o Xamã já tá equipado já tá ficando bruto eu já vou começar a gravar meus vídeos outra vez queria mandar um beijo um beijo pra galera do PVP Lab pro Jiraya pro Cabeleira pro Steffi Alfinete que sumiram e dizer pra eles que eu tenho saudade de tudo aquilo que a gente fazia mas que não é pra eles ficarem muito emocionados e chorar não porque isso não é muita coisa de um homem não beleza se vocês tiverem alguma sugestão pra gente podem deixar nos comentários o post do Youtube do site mandar um e-mail se vocês tiverem pergunta também pra gente só mandar no site arroba oogirl.com.br e obrigada até a próxima tchau tchau tchau